Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês meus amores. Pra mim é bom dia, agora são 8h38, dia 8, segunda-feira. Olha onde eu estou, na cama, gente. Tô aqui porque já tirei os lençóis. Hoje é dia de abençoar o lar, segunda-feira, então é dia de você tirar os lençóis, colocar pra lavar, trocar. Inclusive, vamos tentar adicionar uma rotina de lavanderia, né? Porque ontem foi dia de lavanderia, então hoje a gente vai tentar incluir. No vídeo de como eu fiz a minha lista detalhada, eu mostro que toda segunda-feira e quarta eu lavo roupa, porque geralmente são os dias que eu lavo a varanda ali fora, aquela varanda grande, lembram? Lá de fora onde fica a mesa. E eu reutilizo a água da máquina, né, gente? Pra ser ecologicamente correta. Então, se você pode reutilizar, se tem espaço na sua casa, não deixe de fazer isso. Vamos ajudar o planeta. Agora nós vamos lá pro site. Nós estamos no dia 21 do Baby Steps, estamos avançando e eu estou vendo as mudanças. Me contem aí nos comentários o que vocês têm visto de mudanças, se vocês estão conseguindo, firme e forte. Iniciante, Baby Steps, dia 21. Baby Steps, dia 21. Ao longo dos anos, eu respondi a cada tipo de pergunta que você pode pensar. Q e A é uma das minhas partes favoritas de um compromisso para falar. Você sabia que eu respondo uma pergunta todos os dias da semana em nosso site? E essas perguntas saem de nossos e-mails individuais. Você tem uma pergunta? Eu adoraria responder a sua pergunta. Na verdade, precisamos de um monte de novas perguntas. Envie a sua para... Aí tem um e-mail do Flylady, você pode olhar no site, na linha de assunto. Confira nossa sessão Asking Flylady em nosso site. Defina o temporizador por 5 minutos e leia alguns dos meus posts. Aí ela fala da rotina matinal, que é o que já temos feito, e a rotina da cama. Aí a dica Flylady, ela fala que para você ficar mais fácil guardar a roupa limpa, separe uma gaveta para cada membro da família. Isso vai manter você longe das cestas de lavanderia, procurando o que vestir. Então, bora lá. Sempre guardar a roupa, hein, gente? Voltando aqui em cima, olha, confira nossa sessão Ask Fly. Vamos ver o que se trata esse aqui, esse link. E perguntas Flylady. Aí a pergunta foi o seguinte, qual é o negócio com a bênção semanal da casa? Aí ela perguntou assim, cara Flylady, eu não consigo descobrir qual é o negócio, qual é o sentido da bênção semanal da casa. Como fazer? Bom, gente, então, o Baby Step do dia 21 é para você tirar as dúvidas. E lá no site tem uma parte muito boa, que tem várias perguntas de várias Flybabies, Flyladies. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a Flylady. Lá tem o e-mail que você pode mandar. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. É só você colocar no tradutor do Google, né? Tem que mandar em inglês para eles, que ela te responde. E a pergunta de hoje foi bem interessante, que é uma coisa também que eu tinha um pouco de dúvida, que é sobre a bênção semanal, que é o foco do dia de segunda-feira. Eu não entendia muito bem como que era. E se você ainda não sabe, a Flylady, cada dia da semana tem um foco. Por exemplo, na segunda-feira você abençoa o lar, terça-feira é dia de planejar, quarta-feira é dia de antiprocratinação. Então, a gente vai chegar... E agora vamos chegar nessa parte, tá, gente? Eu estou indo com bastante calma para a gente não se perder no método. E depois a gente vai ficar frustrada porque não conseguiu. Então, talvez, mais para frente, a partir de semana que vem, eu comece a gravar um pouco mais sobre o foco do dia. Que aí, na segunda, eu gravo o foco da segunda, da terça. E assim por diante, para a gente poder ir fazendo tudo junto, com calma, sem pressa. Então, hoje eu vou fazer esse resumo para vocês do que foi a pergunta dela. Mas a partir de semana que vem, eu vou fazer... Eu vou gravando como eu estou fazendo, tá? Porque aí a gente vai fazendo direitinho nos dias certinhos. A Flylady responde para ela que ela entende perfeitamente a pergunta dela. Porque nós estávamos acostumados a passar, tipo, um dia inteirinho só limpando a casa. Geralmente sempre no sábado, né, gente? Não sei vocês aí. Mas ela quis acabar com esse negócio de ficar um dia inteirinho arrumando casa. Mesmo porque os sábados e domingos são reservados para a família. Não temos missões, não temos que ficar arrumando casa no fim de semana. E ela resolveu dividir... Dividir a casa, tipo, no que ela chama de sete bênçãos. Então, cada dia da semana, ela limpa uma coisa. Seja lavar as janelas, seja tirar poeira, passar o aspirador de pó. Mas ela também fala que se você tem mais tempo disponível, você pode fazer essa bênção semanal na segunda-feira. Então, você vai separar dez minutos para cada dia. Por exemplo, na segunda-feira você lava os vidros. Então, você vai separar dez minutos para limpar os vidros, dez minutos para poder tirar poeira, dez minutos para passar o aspirador, dez minutos para fazer isso, dez minutos para fazer aquilo. No total, vai dar uma hora para limpar a casa. Ela fala para você escrever em post-its o que você quer limpar, por exemplo. Você pode escrever lá, limpar os vidros, tirar a poeira, passar o aspirador de pó, trocar os lençóis, recolher o lixo. E aí você vai escrever sete coisas. Mas nem sempre, por exemplo, tirar o lixo, recolher as revistas velhas, jogar fora, reciclar. Nem sempre isso gasta dez minutos. Então, você acaba ganhando mais um tempinho aí nessa uma hora. Se você tem pouco tempo, trabalha fora ou trabalha em casa mesmo, você pode fazer cada dia da semana, dividir. Ao invés de fazer tudo na segunda, por exemplo, na segunda você faz uma coisa, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas você pode fazer a bênção lá na segunda-feira. E na sexta-feira você faz a bênção de novo para receber o fim de semana. Aqui em casa eu faço assim, toda segunda-feira eu dou aquela limpeza geral. E na sexta-feira eu dou a outra limpeza para eu passar o fim de semana livre de tarefas domésticas. Então, você vai escolher de acordo com o que for a sua necessidade, de acordo com o que você achar melhor, tá? Não deixe o seu perfeccionismo tomar conta de você. Ajusta o timer para dez minutos e vai, ataca a sua casa nessa bênção semanal, tá bom? Então, a partir de segunda-feira a gente já vai incluir mais esse foco do dia na nossa rotina. Ela continua o texto falando que ela já recebeu perguntas das Fly Babies, por que que ela não inclui o banheiro na bênção semanal. Mas é porque ela tem um tal de sweeping, swipe, um negócio assim em inglês, um nome difícil. Dizem em inglês lá que ela faz uma limpeza rápida no banheiro todos os dias. Então, quando ela tá no banheiro, ela acorda, vai escovar o dente, aí ela tá lá limpando a bancada, ela limpa a poeira, quando ela tá tomando o banho. Quando ela tá tomando o banho, ela aproveita pra jogar água lá no box, dá uma limpeza rápida durante a semana. Praticamente todos os dias ela faz essa limpeza rápida. Então, ela não coloca o banheiro na bênção do lar, mas quando chega a semana do banheiro, né? Porque cada semana a gente trabalha numa zona da casa, aí ela faz a limpeza detalhada do banheiro, que é aquela limpeza pesada mesmo. Aqui em casa? Aqui em casa eu já tenho feito isso, algumas coisas eu ainda não consegui fazer direito, por exemplo, jogar água no banheiro enquanto eu tô tomando o banho. Essas coisas eu ainda não consegui fazer, às vezes eu esqueço mesmo. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte, tá gente? Da limpeza rápida no banheiro. Tem um Baby Step, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu acho que é o Baby Step 24, que fala sobre incluir essa limpeza rápida no banheiro. E ela termina o texto falando de novo sobre o nosso perfeccionismo, pra gente não ficar neurada de ter que limpar a casa toda num dia só, tá? Se dê um descanso, se ame, fica tranquila, calma. Pensa que ficar preocupada com essas coisas só vai te deixar, ó, cheia de rugas, vai cheia de cabelo branco e não vai adiantar nada. Então, tudo no seu tempo, devagar, com calma e a sua casa vai ficar, ó, um brinco. Quanto ao timer, hoje eu tive uma certeza. Hoje eu tive a certeza que eu preciso de um timer à parte, sem ser no celular. Porque eu pegar no celular, gente, acabou toda a minha faxina. Porque me fala, gente, quem é que resiste a uma notificação de WhatsApp? Quem é que resiste a uma notificação de Instagram e Facebook? A gente não consegue... eu não consigo resistir. Se você consegue resistir, ó, palmas pra você. Então, eu já decidi que vou comprar aqueles timers. Vocês já viram uns bonitinhos que tem de cozinha, em forma de ovo, de cozinheiro? Vou arrumar um timer daquele pra eu poder andar pela casa, fazendo as missões, fazendo o foco do dia, fazendo o que precisar, sem ter que pegar no celular. Porque eu tive essa experiência hoje, essa certeza, eu fiquei chateada comigo. Porque eu levantei super animada e depois eu perdi muito tempo no celular. Muito. E é isso, gente. Se vocês tiverem oportunidade, dúvidas, vocês podem deixar também aí nos comentários que o que eu souber eu vou responder pra vocês. Ou vocês podem acessar direto no site e ver que tem várias perguntas lá. Agora eu vou caminhar com vocês pela minha casa, vou mostrar como tá o antes e... Porque eu não arrumei nada ainda, só comecei a tirar os lençóis pra colocar pra lavar. Então eu vou mostrar o antes, vou fazer a missão de hoje e depois eu mostro como vai ficar tudo. Começando aqui por este quarto, né? Hoje eu vou gastar um tempinho pra organizar isso aqui. Eu ainda não sei se vai ser 15 minutos, 20 minutos, como eu tenho feito. Porque hoje eu vou fazer a missão do dia e a missão do dia é de 15 minutos. Talvez eu gaste 5, vamos ver como que vai estar o tempo aqui. E vindo aqui pra... Pra... Pra Copa, tá? Aquelas coisas desde ontem, né? Falei com vocês que não ia dar pra arrumar. Isso aqui é da minha cama, que eu tirei. Tem lençol que eu tirei do varal pra dobrar, tá vendo? Preciso trabalhar isso melhor. Aí aqui na sala, não tem muita coisa pra organizar. Tem mais que passar um pano, dar uma limpeza de poeira. Meu hotspot limpinho, só esse copo aqui que tá fora de lugar. Aqui no quarto, também vou só trocar o lençol, dar uma passada de pano. O banheiro eu vou lavar hoje. Eu gosto de lavar o banheiro toda segunda-feira. Então lá vai estragar esse chão. Aqui tem o quartinho de visita. Eu tenho que arrumar um lugar pra colocar esse colchão. Eu não tenho lugar pra colocar. Preciso comprar uma base pra ele não estragar, né? Porque é colchão que eu uso pra visita. E aqui também tem que só colocar algumas coisas no lugar, tá vendo? Todo jogado por aí. Agora eu vou lá pra cozinha também. Tá suja desde ontem, vocês lembram, né? E hoje é dia de limpar as trempes. Então eu vou tirar, tá vendo? Vou dar uma estragada, que ela tá bem preta já. Vou limpar isso daqui. Eu já dei uma limpeza, né? Acho que foi no sábado. Eu passei um pano, limpei mais ou menos por cima. Mas eu vou dar uma limpeza nas grelhas que eu não dei. E aqui é onde o terror começa, né, gente? Tem muito tempo que vocês não veem a minha pia assim, né? Mas essa aqui eu coloquei agora de manhã porque meu marido levou marmita. Então eu preparei a comida pra ele levar até aqui em cima ainda. Mas tem que guardar e lavar essas vasilhas. E aqui fora também tá bagunçado porque ele tomou café aqui de manhã. Ele sai carregando tudo pra ficar até canto. E é isso. Agora vamos... Tem roupa no varal que eu coloquei ontem. Então eu vou tirar, já vou guardar. Vou praticar o baby step de ontem. Tirar, guardar direitinho. O que precisar ser passado, eu vou passar. E agora vamos começar, né, gente? Senão a gente não vai terminar hoje. Bora lá. Gente, são 18h02 e 50. Quer dizer que tá o contrário ali. E só agora que eu acabei de arrumar casa. Pois é. Mas é porque a pessoa deitou, dormiu, enrolou. E só agora que veio terminar. Eu já terminei. Vou mostrar pra vocês direitinho. Mas eu limpei a trempe. Pia brilhando. Só tem uns vasilhos ali que tem que enxugar e guardar. E agora eu vou fazer a missão de terça-feira. Pois é. Vamos lá. Olha só, gente. Eu troquei, tá? O paninho que fica aqui em cima. Ops. Agarrou aqui. Espera. Troquei. Limpei direitinho. Lembra que a trempe tava preta? Esfreguei. Vou mostrar pra vocês com o que eu costumo esfregar as trempes. Pia, plim, brilhando. Lavei tudo. Só tem isso daqui pra guardar agora. E eu limpo, gente, sempre com essa pasta aqui. Que é a pasta rosa cristal. Essa pasta rosa aqui, olha. Ela é muito boa, gente. Tem muitos anos. Desde quando eu era criança, minha mãe usa essa pasta. E aí você passa na panela, esfrega. Depois lava e esfrega com o bombril. E fica tudo brilhando. Tira tudo, gente. Inclusive eu passei nessa forma minha aqui, olha. Porque ela já soltou bastante coisa. Tá vendo? Ela tava todinha assim, ó. Tinha esse amarelo. Eu passei e já saiu bastante. Eu ainda tenho que deixar de molho pra terminar de sair tudo. Mas sai e ajuda demais. Eu super indico pra vocês que gostam de tudo areadinho, brilhando. E agora, gente, vamos ver o que é a missão de hoje. A missão de hoje, gente, é pra olhar pras gavetas de talheres. Essa gaveta minha de talher aqui, esse que é portátil, ela tá limpinha. Eu limpei ela, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Lavei, limpei. Agora, só a tampa aqui, eu acho que eu vou dar uma lavada nela. Porque tá vendo os cantinhos, quando costuma dar muita poeira na cozinha, né? Então a tampa tá um pouco suja. Então eu acho que eu vou lavar só a tampa. E aqui é que eu tenho que organizar. Porque eu tenho essa outra gaveta aqui. Que ficam talheres maiores. E essas coisas aqui, por exemplo, não era pra estar aqui, olha. Isso aqui geralmente eu deixo em outra gaveta. Então eu tenho que organizar essas gavetas. E eu tenho essa gaveta do lado de cá, que eu quase não uso. Eu coloco aqui coisas que eu não uso. Tipo, não uso com frequência. Tampas, tampa de jarro, essas coisas. Então eu vou dar uma organizada, uma limpeza nela. Passar um pano nesses cantinhos. E dar uma limpeza bacana. E mostro pra vocês, tá bom? Como eu não tenho divisória aqui nessas gavetas. Eu coloquei um pano de prato, tá vendo? E colei aqui com aquelas fitas transparentes. Só pra ficar melhor. Sei lá, eu fico cismada de deixar no fundo da gaveta. Então eu coloquei um pano de prato limpinho, tá bom? Então se vocês acharem bacana, vocês podem fazer isso também. Eu ainda não tenho divisória. Esse apartamento não é meu, vocês sabem. Então como eu não tenho divisória, a solução foi o pano de prato. Vamos lá caminhada com vocês. Pra vocês verem que o lar foi abençoado. Essas duas caixas da casinha das minhas cachorrinhas. Mas tá tudo limpinho, tudo plim. Ó. Aqui. Olha lá, eu tô tão orgulhosa dos meus hotspots. Estão ficando sempre limpos. Eu vou ficando por aqui. Ah, esqueci de mostrar. Ó. Já limpei, lavei a tampa, organizei. Aqui também, ó. Dei uma organizada. Tirei aquele tanto de coisa que não era pra ficar aqui e daqui. E coloquei aqui, ó. Desse lado de cá ficam essas outras coisinhas que eu uso pouco. Limpei as gavetas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau.